Salve galera, tudo bem com vocês? Sports Game na Ara com mais um vídeo Então galera, eu tô trazendo um tutorial de como jogar Pokémon GO pelo PC Que tá todo mundo falando aí, Pokémon GO, Pokémon GO Então eu tô trazendo aquele tutorial pra vocês Então galera, eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo Que é desse emulador aqui, é o emulador do Android, que é o Nox Aí vocês instalam o normal Aí ele vai, quando aí você instala, abre, aí ele vai vir assim Aí vocês abrem a configuração Root, vocês ativam o root A linguagem, vocês colocam em português Advanced, aqui vai depender do seu computador galera Se o computador é bom, você pode botar em qualidade alta Se o computador for médio e média Se o computador for ruimzinho, você bota em low O meu eu vou deixar aqui em médio, meu computador é bonzinho Então, aqui você bota em pone Nessa resolução aqui Que aqui é para tablet, fica uma resolução muito horrível galera Você bota aqui, resolução para telefone Nessa resolução Aqui não mexe em nada Propriedades nada Aqui nada Nada galera Aí você dá um salve Ele vai salvar Então galera, depois de você ter salvo Ele vai abrir assim Que lá eu pedi para você É, reiniciar agora Ou mais tarde Você clica em reiniciar agora E vai vir assim Eu vou estar deixando também um APK do Pokémon GO Na descrição do vídeo Aí quando Já para instalar galera Vocês puxam aqui para dentro E pronto E vai começar a instalar Como eu já instalei Eu já tenho aqui Pronto Já estamos quase lá galera Aí você vem aqui na localização Vocês colocam a localização que você queira Nova York Parque Central Washington Aí você que escolhe galera Vou deixar aqui Parque Central Parque Central Pronto Já vai estar lá em Los Angeles Feito isso galera Vocês podem abrir o Pokémon GO Ele vai estar abrindo Demora um pouquinho galera Mas Não é muito tempo não Não vai dois minutos Então né Você quer tirar isso aqui Esse coisinho aqui Desse bonequinho E tal Aí vocês vêm aqui Nesse disquetezinho aqui Aí você tira a opacidade Aqui é a direção Norte, Sul, Oeste, Oeste Do joguinho Aí você não quer ver isso Tira Eu vou deixar aqui para explicar para vocês Aqui galera Tem Na letra Q e E Vocês podem mudar Você quer 2 milímetros por segundo Andando De bicicleta De moto De carro Trem E avião Eu deixo sempre na moto Para o boneco não ir tão rápido Se você deixar aqui no avião O boneco vai ir rápido demais Então vocês deixam aqui na moto Demorou de abrir Esse programinha tem hora que dá uns bugs Assim mas É normal Eu vou tirar isso aqui Como eu já expliquei a você Eu vou tirar da tela Desenho aqui e confirmo Pronto Mas é isso aí galera Ele vai abrir normal Essa demora assim dele Porque Como eu instalei agora Aí demora mesmo Esse aqui está reconhecido O programa Então galera Aqui você vai botar Sua data de nascimento Vou botar aqui qualquer data Vou botar qualquer data Deixa eu baixar o volume aqui Botar aqui Qualquer data Aí você se dá um submit Aqui você pode estar logando Na sua conta da Pokémon Trank Você vai ter que clicar aqui E criar lá no site da Pokémon Não está tendo mais por Google Galera Não sei o porquê Não sei se a Pokémon descobriu Que Aqui estava tendo muitos hackers E com isso Ele não está mais deixando Logar pela conta do Google Não sei porquê Não está aqui Mas tinha que aparecer aqui Para logar via o Google Então galera É isso foi o vídeo Espero que você tenha gostado Dê um gostei Se inscreva no canal Vai ajudar muito E até o próximo vídeo Falou